Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera dessa vez né pra falar sobre a gameplay como vocês viram no título galera conseguir aí uma parceria para o canal galera é galera eu sou parceiro agora, sou afiliado na realidade da Control Freak gurizada se você não sabe o que é Control Freak mano é tipo uma paradinha que tu coloca no teu analógico do teu controle que ajuda pra mirar vou deixar aparecendo na tela aí uma imagem do que que é pra quem não sabe e eu tenho alguns amigos que tem mano e eles sempre falaram pra mim que ajuda demais cara na tua mira tua mira vai ficar muito melhor utilizando isso aí então fui atrás, tentei conseguir a parceria com eles aí eu tô tentando aí já faz um certo tempinho só que eu tava com poucos inscritos e não fui aceito e agora felizmente aí acho que foi no dia 8 recebi um e-mail dizendo que eu tinha sido aceito então consegui fechar a parceria com eles aí eu tô tentando galera pegar algum produto né claro vou fazer um unboxing pra vocês mostrando o Control Freak e também eu vou fazer review cara vou fazer vídeo testando e falando a minha opinião se vale ou não a pena comprar lembrando cara que isso aqui o Control Freak é um site gringo tá galera então se você comprar ele não vai vir aqui no Brasil pelo menos eu acho né cara mas é super confiável mano meu parceiro Charlie ele também conseguiu uns produtos da Control Freak veio tudo certinho, muito bem embalado então se você tiver interesse em comprar mano não hesite de comprar direto lá tem revendedora no Brasil também então eu não sei se vende lá ou se eles mandam da revendedora mas é mais vantagem tu comprar direto no site deles lá e não uma revendedora por quê? porque vocês sabem que aqui no Brasil é uma roubalheira do caramba então cara se você comprar na revendedora você vai pagar muito mais caro do que você fosse comprar direto lá no site mano tem Control Freak muito barato cara eu tô vendo um aqui de 10 dólares mano 10 dólares aí dá o dólar tá um pouco alto agora né cara mas é muito barato se eu não me engano também deixa eu dar uma olhada aqui agora tem como pagar com Paypal lá mano então você que é youtuber e quiser comprar você pode pagar com a grana do seu canal né mano tem muito a acrescentar essa parceria pra vocês aí também cara como eu falei eu vou tentar pegar um produto lá com eles e se der certo cara eles mandam produtos também pra mim tá fazendo sorteio pra vocês cara então por isso que eu preciso da ajuda de vocês também galera se você quiser comprar mano não esqueça de comprar lá e usar o cupom de desconto galera consegui um cupom de desconto aí de 10% aí pra vocês lembrando também cara que se você comprar mais do que 25 dólares lá no site então você vai ganhar o frete grátis mano frete grátis aí acima de 25 dólares você compra pra ti pro seu amigo mano vai bater os 25 dólares então você vai pagar o frete grátis como eu falei antes vem tudo bem embaladinho e tal muito bem cuidado então super recomendo galera então agora eu preciso do apoio de vocês mano lá no final da descrição vai tá o link lá o meu link da pra tu acessar a control freak mesmo que tu não for comprar velho vai lá dar uma olhada lá pra tu ver os produtos e pá que vai ajudar demais cara pra eles verem que tá tendo acesso aqui do canal e pra que eu possa conseguir aí mais produtos pra eu poder fazer possivelmente aí sorteio para vocês cara então velho não vai comprar mano dá uma olhada lá mesmo assim no site que tu vai ver o que que é o control freak já que se tu tiver alguma dúvida você vai poder ver os preços lá caso você for comprar acesse meu link também e por favor galera acesse o link aí na descrição o vídeo de hoje era mais curtinho hoje mesmo aqui cara só pra falar aí da nossa nova parceria com a control freak espero que vocês tenham gostado se você gostar já sabe deixa aquele like favorito para ajudar a iniguação do vídeo e do canal e me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo não se esqueça galera por favor de acessar a descrição lá embaixo no link lá acesse lá mesmo que você não vai comprar só pra dar uma força lá pra ter uns acessos lá pra eles verem aí que a galera do canal está interessada e que eles possam mandar aí produtos pra mim tá fazendo sorteio para vocês beleza? só lembrando que se você tiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se pois você vai estar ajudando demais no crescimento do canal e também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops que eu estou trazendo aqui pra vocês gameplays dicas de classe tutoriais de camuflagem live stream e dos demais codes também beleza gurizada já enrolei demais aqui então vou me despedindo por aqui falou até mais e fui tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri